A Alken Materiais para Construção oferece a cotação agrícola do dia. A saca da soja está sendo comercializada a R$ 114,51. A saca do milho está R$ 33,16. A rouba do algodão está R$ 123,90. A rouba do boi gordo está R$ 210,51. E o dólar está R$ 4,74. A cotação agrícola foi um oferecimento de Alken Materiais para Construção.